Olá, gente! Eu sou Rosa Amélia Carvalho, consultora de Beleza Natura. Em primeiro lugar, eu queria pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Eu vou estar mostrando para vocês uma abertura de caixa, um pedido pequeno, que totalizou 115 pontos. Vai ser o meu penúltimo pedido, o ciclo 9 abriu aqui agora no meu setor, no Mirables. Porém, eu só vou botar esse pedido e vou colocar um pedido logo que abrir o ciclo 10. Aí vai encerrar o plano de crescimento da gente, em que nós iremos todos zerar, sendo que a Natura foi super bacana. Ela congelou o plano de crescimento para quem não atingiu a sua meta. Ou seja, quem era ouro, que não conseguiu se manter ouro, ela vai permanecer ouro. Quem é prata, não conseguiu atingir os 900 pontos, continua prata. Só que meu objetivo não era esse, o meu objetivo era ouro e queria alcançar o nível seguinte, né? Que seria diamante. E eu vou gravar esse vídeo, depois eu abro outro e em seguida eu vou me contar para vocês se eu precisei do congelamento da Natura ou se apesar da crise, da pandemia, eu consegui evoluir, tá? Então eu vou mostrar para vocês, é um pedido que não é muito grande, mas vambora lá. Porque eu não gosto dessas caixas, eu acho elas ruim de abrir, eu prefiro aquelas outras que vêm lacradas só com encaixe. Essa aqui eu vou cortar, tenho medo de me cortar, tenho medo de cortar o produto. E já aconteceu de eu fazer isso e cortar o produto. Desastrada que só eu sou. Ah, deixa eu abrir, aí eu vou ir, rasgo. Aqui a caixinha, não é muita coisa não, mas ela tá cheinha, tá recheadinha. Cadê o? Ah, tá aqui. Isso aqui é um sabonete, sabonete líquido, né? Nós, pecanho e cacau, que comprando ganhava o refio, pedido de cliente. Esse aqui é o shampoo e o condicionador, ele é reconstrução de fios, é o murumuru. O shampoo é, pra essa cliente aqui. Eu tô assim, eu tô sempre com essa tiarazinha que eu tô fazendo uma transição capilar. E eu me falaram que esse shampoo é muito bom. Eu uso o patuá, patuá não, patauá. E uso também o lúmina. Eu uso tanto pra cabelo cacheado, como pra cabelo com química. Mas sendo que eu fiz progressiva, em novembro, não fiz mais. Aí agora eu vou usar esse aqui, pra mim. Comprei esse pra mim. Depois eu falo pra vocês se eu gostei. O patuá eu amo. Comprei um creme de pentear pra cabelo cacheado, também pedido de cliente. Esse aqui é pra meu estoque, que acabou e eu gosto de ter sempre um. Pra cliente chegar de última hora a ter. Essas quatro caixas de sabonete, é da promoção. É de cliente também. Eu tinha, eu até tinha ela, mas aí preferi colocar. Shampoo pra cabelos cacheados e condicionador pra cabelo cacheados. Toy-toy também, de cliente. Esse pedido aqui é... Tem coisas que não é de cliente, sim. Tem sim. Esse aqui, dois Luna ganhando refil, é de cliente. Dordel Corporal Luna, é de cliente. Esses três com refil, foi eu que comprei, tá? Estoque. Isso aqui é uma máscara de cílios aprova dada de cliente. E um batom líquido mate. Também de cliente. A corzinha dele. É assim que se mostra, né? É um rosa bem clarinho. Tá, gente bem jovem. Dois Seve. Também comprando, ganhando um... Comprando um, ganha outro também de cliente. Veio esse caiaque pulso, de amostra. E caiaque extremo. Eu já pedi quatro. Porém, eu vendi. Aí pedi mais dois. Pedi mais dois caiaque extremo. Que venho... Cada caiaque extremo é assim. Composto assim. Por o caiaque, o shampoo e o del corporal. Esse kit, né? No caso, os dois complementos dos dois kits. E os dois extremos. E a revista Natura do ciclo 11 já. Que é o primeiro ciclo do... Em que nós vamos estar com a nossa pontuação zerada. Em que iremos começar tudo de novo. Então, gente. Minha abertura de caixa foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu like, tá? É... Breve eu vou estar mostrando. Eu fiz uns kits. E graças a Deus. Pra honra e glória do Senhor. Eu já vendi bastante. E vou estar fazendo mais. Porque eu tenho bastante estoque. E eu... Amanhã eu devo estar mostrando pra vocês. Eu devo fazer esse vídeo mais tarde. Dos estoques e mostro pra vocês... Dos estoques não. Dos kits e mostro pra vocês. E logo assim que mudar o ciclo... No 10... Eu gosto... Estou colocando pedido sempre no primeiro dia. Porque... Pra não dar falta. Aí em seguida eu venho fazer um... Um vídeo falando pra vocês... Como ficou o meu plano de crescimento. Tá bom? Beijinhos. Fiquem com Deus. E que Jesus abençoe suas vendas e as minhas.